Vem cá, vem Quero, venha Quero, venha Sàilu Sinhas no ar É Quero, venha Quero, venha Ó aqui, no segredo Nome, isso Não esconder, Eu sou av cropado Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar Sem me apegar O abdômen se desce Sem me apegar Sem me apegar